Hoje eu vou te ensinar um pão de batata com queijo, que além de fácil, fica delicioso. Em uma tigela grande, adicione um ovo inteiro, 80 ml de leite morno, 5 gramas de fermento biológico seco. Com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, misture tudo isso muito bem. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Depois de misturar, adicione uma colher de sopa de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo. Ah, e não se esqueça de adicionar meia colher de chá de sal. Com a ajuda de uma colher, misture tudo até que se homogenize e vire uma massa. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Adicione também uma colher de sopa bem cheia de manteiga derretida sem sal. Agora com as mãos, volte a misturar tudo isso muito bem até que vire uma massa lisa e homogênea. Este é o ponto ideal. Agora cubra esta tigela com plástico filme e deixe descansar por uma hora ou até que dobre de tamanho. Enquanto a massa cresce, pegue duas batatas grandes descascadas, corte elas ao meio e com as duas partes corte ao meio novamente. Faça como estou fazendo aqui na receita. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter cortado, cozinhe bem as batatas e passe elas já cozidas para dentro de uma tigela. Para temperar, adicione uma colher de chá de sal e uma pitada generosa de pimenta do reino. Com a ajuda de um amassador, amasse todas as batatas muito bem. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Após ter feito isso, adicione 4 colheres de sopa de creme de leite. E com a ajuda de um garfo, misture tudo até que fique em ponto de purê. Quando isso acontecer, reserve essa tigela aí ao lado. Nesse meio tempo, a nossa massa já cresceu. Retire o plástico filme e coloque ela sobre a mesa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Use um cortador e divida a massa em duas partes iguais. Pegue uma parte e com o auxílio de um rolo, abra bem essa massa até que fique em um formato de círculo. Depois de aberta, leve-a para uma assadeira com papel manteiga ou antiaderente. Se você preferir, pode untar com manteiga e farinha. Pegue a mistura de batata que fizemos agora há pouco e com a ajuda de uma espátula, espalhe essa mistura por toda a massa. Após ter feito, espalhe 150 gramas de queijo mussarela ralado por cima de tudo isso. Em seguida, pegue a outra metade da massa e repita o processo, abrindo ela em formato de círculo também. Agora, pegue essa massa e coloque ela por cima, cobrindo todo o recheio. Com as pontas dos dedos, pressione uma massa na outra e quando ela estiver bem fechada, empurre elas para debaixo da massa. Por fim, cobra com um pano de prato e deixe descansando por 15 minutos. Após ter passado o tempo, pincele um pouco de leite por cima dessa massa. Com os dedos, pressione a massa fazendo alguns buracos, mas não fure a massa. Agora, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar de 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Depois de ter assado, pincele um pouco de manteiga derretida por cima desse pão. E se você quiser, jogue um pouco de salsinha para finalizar. Aquela receita já está pronta. Você pode cortar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri